Fala meu povo, beleza? Rubens Liz na área começando mais um vídeo e é o seguinte, hoje vai ter um vídeo bem bacana aproveitando aí que vocês pedem muito, vocês gostam muito de vídeo de preço Rubens, faz vídeo sobre o preço disso, sobre o preço daquilo Hoje vou mostrar pra vocês os preços dos combustíveis aqui em Portugal Aproveitando que eu vou abastecer a filminha aqui, vou colocar a gasolina na reserva Vou levar pra vocês, vou mostrar algumas bombas de combustível aqui em Portugal Umas três, quatro, vou mostrar pra vocês mais ou menos os preços Que merda é essa? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia e comparar é óbvio A galera gosta muito de comparar os preços aqui de Portugal e de outros países com os preços do Brasil Que infelizmente é tudo muito caro Então vamos lá, deixa já o like nesse vídeo E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também Se você tá chegando há pouco tempo no canal, seja muito bem-vindo Compartilha um vídeo aí que é um conteúdo que vai ajudar o canal e pode ser que ajuda outras pessoas também Beleza? Então, vamos embora Beleza galera, já cheguei aqui na primeira bomba Decidi parar pra mostrar pra vocês que é essa aqui ó É a da Repsol É a bomba que fica no caminho de casa E eu vou mostrar pra vocês aqui os preços Que eu não vou abaixar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês os preços, olha só Beleza, vamos começar de baixo pra cima Primeiro, tá aqui essa gasolina 98 Aquela gasolina cheia de aditivos, tá 1.72 Depois tem ali outra gasolina também premium, tá 1.62 Depois tem a gasolina simples, não sei se tá dando pra pegar aí, eu vou tentar colocar o zoom Tá 1.57 Depois tem um gasóleo aditivado, que é o diesel 10 mile, tá 1.41 Depois tem o gasóleo simples, o diesel simples, tá 1.35, 1.36 né Um detalhe pra passar pra vocês galera, que é o seguinte Que na maioria dos postos de combustíveis aqui O que acontece, você vai lá dentro, na loja de conveniência, digamos assim Lá também vende outras coisas, um óleo pro carro e tal Você próprio vai lá, diz quanto é que você quer abastecer Olha, eu quero botar 20 euros de gasolina na bomba tal Aí ele vai e libera pra você e você próprio faz o abastecimento do seu veículo Eu quero dizer pra já que essa bomba não é a mais barata Também não é a mais cara Como eu sei que sempre aparece aquele tipo de gente É, mas eu tô comparando com os preços do Brasil Se você converter a gasolina em Portugal é muito mais cara do que no Brasil, Rubens Se você multiplicar pelo valor do euro, por exemplo, que tá 3,70 Vai dar 5,80 euros, Rubens Muito mais cara do que no Brasil, se a gente converter Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar o ordenado mínimo, o salário mínimo aí do Brasil E vamos converter pro euro Quanto é que é o salário mínimo aí no Brasil atualmente, 2018? 954 reais 954 divididos por 3,70 Dá 257 Só que tem um detalhe, pessoal O ordenado mínimo aqui em Portugal é baixo, é Mas não são 257, são 590 euros Vira quanto é que dá aí o salário mínimo em português Se a gente for converter pro euro O custo de vida é diferente Então não dá pra tá convertendo Não dá pra fazer essa conversão burra Entendam isso de uma vez por todas Lógico, se você vem de férias Você precisa ter o seu orçamento aí A base de quanto que você vai comprar em euro Lógico, você vai ter que tá convertendo Então pronto, agora eu vou pegar Vou dar um pulo agora em outro posto de combustível Pra gente ver outros preços, beleza? Beleza, galera? Mais uma bomba de combustível Agora eu tô na Galp Olha só aqui os preços A gasolina 98, 1.67 A gasolina 95, 1.57 E a gasolina simples, 1.55 Depois tem ali o gasóleo, que é o diesel 1.36, né? 1.37 Gasóleo simples, 1.34 Tá convertendo essa merda de novo, né? Mas é burro! Não tem que tá convertendo não, jumento Já disse que não tem que tá convertendo, meu velho Compare aí os preços Desculpa lá, tá, galera? É só uma brincadeira Não fica chateado comigo, não Tô só tirando um de vocês Vamos mais uma bomba Vou mostrar pra vocês lá Beleza, galera? Cheguei mais um posto de combustível Chamado BP Outra coisa Tem aqui a parada de ar e água Não paga, tá? Você mesmo chega aqui Coloca a pressão lá Pra calibrar os pneus Tudo Beleza? A água também Tem que tá sempre verificando isso Principalmente pra gente fazer uma viagem Então eu vou mostrar pra vocês aqui os preços Dessa bomba de combustível Olha só, galera Gasolina Ultimate 1.74 75 O diesel Ultimate também 1.47 A gasolina, aquela de cima ali, ó 1.57 E o gasolina, que é o diesel simples 1.36 E outra coisa Não sei se vai dar pra pegar aqui É tudo monitorado Tem ali as câmeras ali atrás de mim Tem alguns postos de combustível também Que você vai lá Abastece Depois você vai pelo caminho único Tem uma cancela lá Você para na caixa A mulher abre A gaveta Você coloca o dinheiro E faz o pagamento Se tiver algum espertinho ali Que decida pagar aquilo ali Embora sem pagar As câmeras pegaram tudo Olha o avião, velho Lisboa é muito barulhento Eu agora vou trabalhar Depois que eu sair do trabalho Eu vou mostrar pra vocês A bomba que eu vou parar pra abastecer Que é onde geralmente Eu sempre abasteço Beleza, galera São cerca de 10h30 da noite Tô super cansado Olha só pro meu olho Como é que é esse olho direito Eu acho que isso é conjunto de vídeo Desde antes Já passei colido Já passei já uma pomada Se dormi ontem à noite Mas mesmo assim Chega essa hora Tá dando um pouquinho Mas mesmo assim Eu vou parar agora No último posto de combustível Pra mostrar pra vocês Outra bomba Existem várias, várias, várias Não tem condições Eu ia em todas Pra mostrar os preços pra vocês Mas é pra vocês Pelo menos terem uma base Uma noção Dos preços que são cobrados aqui A nível de combustíveis Então vou mostrar mais uma pra vocês Olha só, galera O gasóleo simples Que é o diesel Tá 1.25 O gasóleo aditivado Tá 1.27 Olha só 1.27 E a gasolina simples Tá 1.46 Ou seja Das que eu costumo ir Essa aqui é mais barata Geralmente venham aqui Porque ela é caminho da minha casa Quando sai do trabalho Então dou um pulinho aqui Paro E abasteço a moto Quero colocar 10 euros Por favor É gasolina simples Olha, galera Tá um pouco escuro Mas dá pra pegar aí E essa aqui é gasolina simples Olha aí 1.46 Eu tô colocando 10 euros Quanto é que vai dar? Esse aqui Olha aí 10 euros 6.81 Tá 1.46 Meu amigo Obrigado, tá? Valeu E é isso aí Meu povo Mais um vídeo Chega ao fim Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo de hoje Como sempre Mais um vídeo Que foi a sugestão de vocês Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Corre aí Dá o like Que vai ajudar muito o canal Quem não gostou Deixa o like também Beleza? A galera pode estar sempre Mandando mensagem pra mim Nos comentários Com sugestões de vídeos E assim que possível Pode ter certeza Que eu vou gravar E a galera aqui Que tem Instagram E ainda não está me seguindo No Instagram Você está intimado A correr aqui Rumoizinhos Underline Oficial Corre lá no meu Instagram E segue lá Tá bom? Um beijão no coração Galera Fica com Deus É nóis Fui Fica com Deus